Música Oferecimento Cacique Pneus, trabalhando para a sua segurança Hoje o assunto do nosso programa é alinhamento de direção Bom, o que consiste alinhamento? O alinhamento consiste em ângulos especificados pelo fabricante de cada veículo Esses ângulos consistem em divergência, convergência, cambagem e casta A divergência é a regulagem frontal das rodas A cambagem é a onda de inclinação superior da roda E o casta é o ângulo de dirigibilidade do veículo Bom, cada ângulo desses tem suas regulagens que são feitas de acordo com o fabricante do veículo Qual a finalidade de cada um desses ângulos? Divergência e convergência é para evitar desgaste regular de pneu Cambagem também evita desgaste regular de pneu E a diferença de casta faz com que o veículo puxe para um dos lados Se houver alguma divergência, diferença de ângulo E também desgaste em forma de concha Então o alinhamento em si evita esse desgaste regular E também consiste na dirigibilidade do veículo Você vai ter mais condições de dirigibilidade do veículo Então isso é que consiste em alinhamento de direção Música